Porque, inclusive, esse trecho sobre Rock in Rio é algo que pega no fígado um pouquinho, né? Não pode ir pro Rock in Rio e ter consciência de classe. Quer dizer, não gostar de burguesia ao mesmo tempo. Tá proibido o entretenimento na classe trabalhadora, né? Até mesmo a galera que lutou tanto pra chegar nesse momento. Pior ainda. Tipo, pô, eu quero fazer um show lá. E aí o cara fala, não, você não deveria estar cantando aí, cara. Por que você tá cantando aí? Novamente, é falta de consciência de classe isso. E é importante. Não é só uma questão moral, é uma questão prática, sabe? A gente luta por isso, de verdade. Mas é... E agora me conduza, Lodi, vai. Sobre isso daí, quando o Mano Brown veio aqui no Podpah, o Igão tava todo nervoso, porque ele tava vestindo um monte de marca e tal, né? E daí o Mano Brown falou pra ele, velho, alguém vai usar, tá ligado? Então que seja a gente, mano. E tem a ressignificância também da parada. Você ressignificar algo, tá ligado? Que é tipo, pô, mano, eu posso mostrar... Eu agradeço, e eu vi um parceiro meu reclamando outro dia, que tipo, pô, os caras com o celular no busão, barulho mó alto, não sei o que. Eu dou graças a Deus que os moleques tão tudo com o celular hoje em dia, tá ligado? Mano, é... Claro que esse acesso é ótimo, né? E essa coisa de... O que a gente mais ouve do comunista de iPhone, né? Pra mim é um argumento que é... É tão fraco, porque... Eu não sei como é que a pessoa não consegue enxergar que esse argumento funciona pra tudo. Sim. Ah, o seu iPhone foi produzido no capitalismo. Sabe o que mais foi produzido no capitalismo? Tudo. A gente vive no modo de produção capitalista. O seu óculos. Meu óculos foi produzido no capitalismo. Meu boné foi produzido no capitalismo. Não tem nada. O cara acha que... Primeiro, confundir comunismo com franciscano, né? Segundo, o verdadeiro comunista... Eu adoraria. Se você é um cara que acha isso. Se você é um cara que... Que acha que comunista não pode ter iPhone, etc, etc. Eu gostaria que você me descrevesse o que você acha que um comunista genuíno deveria fazer. Deveria usar. Porque eu imagino que seja freeganismo, né? Os caras comem coisa do lixo, sabe? Nossa. Eu não pago a comida. Eu imagino que seja gato net, né? Não pode pagar a internet, porque não pode gostar de dinheiro, não pode ter dinheiro. Então, gato net, né? Tem que usar o Wi-Fi do vizinho, foda-se, né? Se vira aí. Tenta todas as ceias, faz brute force lá e entra no Wi-Fi do vizinho. Eu imagino que... Ou mora numa... Sei lá, invade uma casa aí, né? Porque eles acham que a gente já invade casa. Pra você ganhar dinheiro, provavelmente você tem que catar coco, fazer colar e vender. Não, não pode ganhar dinheiro. Ah, é, você não pode. Ah, e tem esse detalhe, gente. Capital não é dinheiro, tá? O que você tem na sua carteira não é capital, tá? Capital não é dinheiro, não são sinônimos. Capital pode ser dinheiro, depende das circunstâncias, tá? Mas não vai achando que porque você tem dois contos no banco, você tem capital. Você não tem. Se você não consegue aplicar esse capital para explorar o trabalho de alguém e gerar mais capital, você não tem capital. Sinceramente. E é o que eu falo pra galera, tipo... Eu acho que as pessoas veem os influenciadores, mas eu não culpo tipo... Pô, os caras ganham muito dinheiro. Eu não ganho tanto dinheiro assim. E eu tô muito feliz aonde eu tô. Eu não preciso almejar uma ganância de, tipo, fazer coisas que eu jamais faria só pra ter mais dinheiro. Todo mundo quer dinheiro no final, né? A gente quer viver bem, não é que a gente quer dinheiro, né? A gente quer viver com conforto. Todo mundo tem o direito de viver com conforto, né? É, e hoje eu vivo confortável mesmo não precisando ter um exagero. Porque você pega a visão de antigamente, onde eu morava, tá ligado? Que era um lugar onde, tipo, pô, eu comia mal, eu vivia um pouco mal. Nossa, e por questão de trabalho mesmo, até as questões onde eu trabalhava. E pega com hoje, eu só mudei a questão da alimentação e a moradia, cara. Não mudou um monte de coisa. Olha quão básico é isso. Alimentação e moradia. Minha vida mudou porque mudou minha alimentação e minha moradia. Eu tô mais gordinho, cara. E, cara, essa coisa é interessante porque a gente é estimulado a consumir muito. Por quê? O capitalismo, ele tem uma contradição interna. O capital, ele age numa lógica de lucro sobre lucro. Não existe um capitalista que fala assim, agora tá bom, eu vou me aposentar e morar em Belize, na praia. Não existe isso. O capital, ele sempre tá em expansão. Só que nós temos uma coisa que entra em contradição com isso que chama-se realidade. Sim. Então, imagina, se você trabalha no capital produtivo e você começa a vender a sua mercadoria, uma hora você esgota o mercado. E aí o capital começa, o capitalismo, né, como um todo, começa a contornar essa contradição criando novas demandas. Sim. Então, o capitalismo, ele é muito eficiente em criar demandas artificiais, sabe? Criar coisas, fazer com que nós consumamos coisas que nós não precisamos. Outra coisa, a obsolescência programada. São os objetos eletroeletrônicos que expiram de maneira precoce pra você adquirir outro, pra fazer o capital girar. Pra fazer. O que é uma coisa irreal, sabe? É surreal. Existe o estereótipo, inclusive, de que todos os eletrodomésticos produzidos na União Soviética duram pra cacete. Porque eles não atuavam sob essa lógica. Inclusive, a União Soviética tinha um problema de bens de consumo. Olha aí. A União Soviética foi forçada, por circunstância, a investir muito em bens de capital, em fábricas que fabricam fábricas. Por quê? Porque ela sabia que ela ia ser invadida. Sim. Cedo ou tarde foi, pela Alemanha nazista. Então, eles tiveram uma leitura absolutamente correta. E eles precisavam de uma indústria capaz de se modificar conforme o necessário. Então, se eles não tiverem... Eu sei que conjectura é inimiga da história, tá, gente? Mas, se a União Soviética não tivesse tomado o caminho de fazer uma indústria pesada, capaz de armá-la pra derrotar o nazismo, eu e Lodi, a gente já tá trocando ideia em alemão agora. Pô, ia ser mó complicado. É, não sei, né? Porque é uma realidade que falar alemão eu acho meio estranho. É, não. E eu falei de a conjectura é inimiga da história? Porque de conjectura em conjectura, ah, se minha avó tivesse roda, ela virava uma bicicleta, né? É, o Mano Brown tem uma frase que é assim, né? Se minha avó tivesse pau, ela seria meu vô. É, essa frase é extremamente transfóbica, inclusive, então a gente evita falar, né? É verdade. Porque pessoas que têm pau podem ser mulheres, inclusive, né? A gente evita falar essa. Mas, enfim, a ideia é... Na história, a gente não vive de ser, sabe? A gente não vive de se o Hitler tivesse ganhado, se... Mas eu só tô conjecturando porque o que fez com que a União Soviética tivesse a capacidade de bloquear o avanço nazista não foi a aliança com a Inglaterra, com a França. Não foi, porque essa aliança foi muito tardia. Foi o fato deles saberem que eles eram um Estado que ia contra os interesses do imperialismo e que eles tinham que, antes de qualquer coisa, se armar. Fazer a sua defesa. E aí a questão é, se critica muito a União Soviética pelo baixo padrão de consumo? É claro. A gente tem que ver as circunstâncias. A União Soviética tinha que focar em outras coisas. Tinha um déficit habitacional, como a gente falou, muito grave pra resolver. Tinha o problema do bloqueio e da invasão pra resolver. Então, sim, a União Soviética tinha um padrão de consumo bastante baixo comparado com os países do centro do capitalismo. Só que, quando você é aos Estados Unidos e vive de guerra desde que você foi fundado, aí fica fácil, né? Dar um padrão de consumo. Quando você arrebenta todos os países, na Ásia, na África, nas Américas, né? Quantas ditaduras não foram fomentadas pelos Estados Unidos aqui na América? Quantos golpes não foram dados na África? A guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iêmen, que tá rolando até agora, sabe? Os Estados Unidos precisam de guerra pra botar a sua indústria pra rodar. Assim fica fácil, né? Assim fica fácil de produzir tudo e manter a galera ali na linha de produção barata. Pilhando a galera fica fácil de ter a maior economia do mundo. Agora, a União Soviética, que não colonizou ninguém, ninguém, ter a segunda maior economia do mundo, a única coisa que consegue proporcionar isso é uma coisa chamada socialismo.